Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Gears of War 4 no qual continuamos com a nossa saga frenética e muito divertida também. Espero que vocês estejam gostando, se sim, deixe o seu like para dar aquela força violenta e se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva, faça parte dessa família também. Bora lá, continuar, sem muito papo, que o negócio está demais, está demais, vamos lá! Ato 4, capítulo 2, sem desvios. Tô animado, Kars. Bora lá! Não vai conseguir ver o cemitério daqui. Fica do outro lado da represa. Vamos! Então, quem são os 4 caras lá em cima? Ninguém. Eles representam as 4 fontes de energia, hídrica, eólica, solar e gás. Sem emulsão? Represa construída na era pré-emulsão. Nossa, é tão antiga assim? Não sobrou quase nada dessa época. Ainda estão restando algumas. Sabe, há um tempo eu tentei descobrir o número exato dos cemitérios do Luz, só achei um belo carimbo de confidencial. Havia dezenas deles, talvez até centenas. Não podem estar todos infestados, não é? Bem, vamos descobrir, de um jeito ou de outro. Né? Beleza. Aquela torre de serviço vai nos levar à represa. Merda! Tempestade de vento, vindo rápido. A tempestade é bem peculiar nesse jogo, né? Isso é louco. Isso é o fim do mundo, velho. Tempestade. Quanto tempo temos antes de sermos atingidos? Não muito. Aqui, ele, gente, só tempestade. Não temos tempo pra ir. Peguei, gente. Volta pro seu buraco. Lançando granada de fragmentação. Lançando granada de fragmentação. Pesce, maldito. Pesce, maldito. Eliminamos o Nigg. Legal. Levanta. Não vai fugir de mim! Hora de acabar com isso! Caramba, são resistentes pra caramba! Caramba, são resistentes pra caramba! Ah, beleza! Eu peguei! Vai! Até a margem do rio! Vou fazer bom uso disso! Eu peguei! Tá! Vamos lá! Ah, claro! Vamos lá! Bom, funcionou! Pega! Vamos pra seus inimigos! Tempestade de vento piorando! Precisamos continuar! Tirem eles do caminho! Destrua a proteção deles! Caramba! Não tá pegando nele! Não tá pegando nele! Não tá pegando nele! Cara, esse é muito chato, velho! Olha isso! Tirem! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, ajudou, tchau, 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 tchau. Uma já foi. J.D. Marcos, cobertura! Marcos, cobertura! Volta pro seu caçudo! Juvizinhos piores, é outro bicho chato! Olha, vai que vai pulando! Juvizinhos piores, é outro bicho! Juvizinhos piores, é outro bicho! Porra, não pararam ainda? J.D., você tem que levantar o disjuntor ou não podemos prosseguir! Deve ter uma chave lá em cima! J.D., tem! J.D., encontrei! Vou levantar o disjuntor! J.D., vá pros geradores! J.D., valeu, nos dê cobertura! J.D., você ficou com a parte mais fácil! J.D., você não tava usando esse carinho mesmo! J.D., valeu! Veja o outro disjuntor. Deixa! Toca para o seu rio! Toca um drone aqui! Levantando o segundo disjuntor! Certo! Vá para os geradores! Estão se fortalecendo! Todos para atirar! Estão se fortalecendo! Caramba! Este bicho é muito cascudo! Mas vai morrer! Caiu? Caiu! Eu não consigo ajudar! Beleza! Era o que precisávamos! Kate! Por que a energia ainda não voltou? Vai voltar! Espera um pouco até reiniciar! Está vendo? A represa foi reativada! Ok, pessoal! Vamos reagrupar! Vai voltar! Vamos agir! Vamos agir! Vamos agir! Ok, vamos voltar para o elevador. Cuidado, saiam do seu cozinheiro! Estão deixando eles mais fortes! Beleza! Nossa senhora, velho! Tchau! Tchau! Porra! Ih, sem arma! Agora é meu! Gostoso aí, cara! Fica aí! Aê! Fica aí! Agora vamos voltar ao elevador de manutenção. Fica aí! É! É, eles pegaram. Então eu sinto muito. Parece que a energia voltou. Tomara que o vento continue sobrando. Não acho que isso vai ser um problema. O vento é o menor dos problemas. Ah, finalmente! O elevador voltou a funcionar. Vamos! Boa! Ok, próxima parada, topo da barragem. Vamos ver o que estamos enfrentando. Claro! Claro! Ai, que bosta! Qual é, cara? Qual é? Ah... Mal sinal. Vem, pai. Vamos seguir a pé. Ah, ok. Já estamos na metade do caminho. Vamos... Vamos tentar não mexer em nada. Vamos ver. Ah. Ah não, o outro daquele grandão. Carreter! Caramba, velho! O que é isso? Seu coisa para você! Jovem também! Vamos na mão! Que força! Caceta! Você! Abra o barrigão! Abra o barrigão! Abra o barrigão! Põe que delícia! Abra o barrigão! Abra o barrigão! Vai explodir! Lançando granada de fragmentação! Isso! Manda granada nesse safado aí! O que aconteceu? Saco! Bicho chato! Ah, ok! Já estamos na metade do caminho! Vamos! Vamos tentar não mexer em nada! E agora? Pode chegar perto! Como assim pode entrar? Carrier! Tudo certo! Vai explodir! Não escolhemos. Não escolhemos! Lão! Lão! Não escolhemos! Lão! 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 Mas ele ainda tem um lugar… Ai, cacete, o que é isso, velho? Galera, quem quiser ajudar a atirar aí, ajuda também. Beleza! Meu Deus do céu! O que isso deve servir? Tudo certo! O que é isso? A gente tem uma força de fragmentação! Vai você! Volta a chave, seu casulho! Aê! Pronto, foi a batida! Ah! Cara, bicho chato! Tá, agora é encontrar outro caminho até o túmulo. É, ou seja, teremos que sair. Ah, é, certeza que o tempo vai ajudar. Ah, eu tava sendo irônico, tá? Se vamos sair, aqui parece ser nossa melhor opção. A porta tem uma trava dupla, dois botões. O que é isso? Vamos ter que interrompê-la pra ir adiante. Vamos, pessoal! Isso foi fácil. Ótimo. Porque temos que repetir a dose. Ok. Tem! Mais drone! Ah! Merda! Sem munição! Não! Não me abatiu! Não me abatiu! Deve ser uma velha! Não波ol. Não! Não! Em quebrou! Quase! Ótimo! Eu vou dar parêbio! Toma, safado. Certo, eles já eram. Cara, você... Tem que ter uma maneira mais fácil de chegar ao topo dessa represa. Javier, também conhecido como elevador. Ah. Tá. Passe por aquela porta. Vamos, é outra trava dupla. O que vem agora aí? Beleza. Marcos, quantos Gears você disse que estavam presos nessa represa? Algumas dezenas. Pelo menos foi o que me disseram. É, e aparentemente pode haver mais do que aquele. Não me surpreende. Todas as sujeiras da CGO eram varridas pra baixo do tapete. Hã. Já ouvi isso em algum lugar. Ah, o que? Parece divertido. Correntes. Atenção, Swarm na área. Atrás das correntes. Correja, Javier. Caramba, elas mudam. Volta pro seu ninho. Puta que pariu. Cuidado com essas correntes. Ok, pra mim já chega. É oficial. Tudo literalmente está tentando nos matar. Toma, meu bestão. 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 Caramba, mano. Quando eu tenho meios de atirar, essa desgraça. É assim, Clay. Cuidado onde pisa. Peguei. Ah, isso é melhor. Mas... Tem mais Swarm aqui. Toma, meu bestão. Mano, o bagulho esmagou ele. Que da hora. Olha lá, esmagou ele de novo. Muito bom. Peguei ele corrente. Olha lá. Mano, eles são muito burros. Eles estão andando pra lá e pra cá. E as correntes pegam eles. Da hora. Ah. Cara, esse aqui dá raiva, hein? Vem cá, safado. Vem cá, safado. Vem cá, safado. Vem cá. Cadê ele? Vem cá, safado. Vem cá pra cá pra se esmagar também, Bobão. Será que ele vem? Ah, não tá, meninos. Vem cá, anda um pouquinho pra frente. Anda. Foi esmagado. Opa, deixa eu ficar esperto também, né? Esse foi o outro. Beleza, vamos arranjar um jeito de sair daqui. Bom, continuamos subindo. É um progresso, né? Melhor subir. Vamos parar no topo da represa, se ele nos matar. Ei! Você me entendeu. Hum. Parece que vamos ter que sair de novo. Boa, munição. Preciso de ajuda aqui. Isso deve resolver. Mais que ver. Não. Ei, e quanto a turbina? O que é que tem a turbina? Usamos pra subir. Como fazíamos com os moinhos de vento na infância. Ah, não. Eu não sei. Olha só. Que legal. Viu? Fácil. Ah, legal. É isso aí, Del. Vamos lá. Isso é loucura. Que namorada interessante você tem. Pra trás, pra trás. Ei, pai! Mão na frente. Alcançamos vocês. Tudo bem, pai. Vamos subir essas escadas. Tem mais algum desses seus truques na manga? Neste exato momento, não. Ótimo. Ah, merda. Estão aqui em cima também. Não foi muito tempo. Vamos pegá-los. Não controle aqui. Estamos quase chegando. Beleza. Ficou em cima. Muito bom. Boa. Ei, precisamos de ajuda. É isso, brother. Você parece ser legal, hein, mano. Ah, tá vindo cando. Ah, tá vindo cando. Vai me inimigo. Ah lá. Sim. Boa. Lançando granada de fragmentação! Ah, como assim? Sai! Aqui vai, vai! É um dos nossos! Tirem nele, mano! Nossa, ele vai embora! Idiotas! Só tirar o bicho, mano! Pô, na real, mano, é o bicho mais chato do game até agora, velho! Será que eu pare, hein? Ah, merda! Estou aqui em cima também! Não foi muito tempo! Vamos pegá-lo! Tiremos quase chegando! É, destaque na palavra quase! Boa! Já acabou, né? Merda! Boa! Seis dois estão fodidos, hein? Alguém pode me ajudar? Depressa! Ah! Vou precisar de ajuda aqui! Não aguenta firme! Não estarei aí! Poderiam me ajudar aqui? Pessoal! Fale! Car scarecção! Pessoal! 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 Tive que, cara! Pessoal! Cadê ele? Vem cá. Você já era. Boa, garoto. Cadê o safado? Pegar o safado, galera. Olha lá, ele vem em mim, vem em mim. Olha, mano. Fodeu, fodeu, fodeu. Sai, não fiquem perto, não fiquem perto, não fiquem perto. Não vai tirar a bola. Pegou eu. Droga. Galera, eu, eu, eu. Valeu. Pegou eu de novo. Já era. Atirem, galera. Atirem. Atirem nesse bicho. Atirem nesse bicho, aê. Caceta. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aê. Ah, não. Maldição. O mais alto, o maior, é o tombo, hein. Bora lá. Cadê a mínima pra esse ditado? Não, não. Venha, vamos descer o túnel. Estamos finalmente chegando ao topo dessa coisa. E aí descobrimos o que estamos enfrentando. É. Algo do tipo. Bom, olha só isso. Nenhum suave. Acha que estamos livres deles? Me arrisco a dizer que não, provavelmente não. Uma coisa que aprendi com os locustes. Só porque não os vê, não significa que não estejam por perto. Vamos até o topo dessa coisa. Finalmente. Acho que essa aqui vai nos levar até o topo. Vamos. O que é que foi? Não olha pra baixo. Não vou. Sério, não olha pra baixo. Ok, então na verdade você tá querendo que eu olhe pra baixo? Ah, deixamos o coque lá. Hum. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. É. Acho que já entendi. Foda-se. Vamos descer até lá. Tem outro jeito de fazer isso. Quer dizer chamar por socorro? Ela não pode esperar. Aí, se a gente não parar essas coisas, todo mundo num raio de mil quilômetros vai morrer. Não só sua mãe. Quase todo mundo com quem eu me importo já morreu. Você lembra? É, eu lembro. Ah, não acredito que eu tô dizendo isso, mas pai, tem como ligar pra ele? Aqui não. Acha que dá pra ligar dali? Pode dar certo. Então vamos andando, antes que a tempestade de vento pegue. Se seu amigo não puder ajudar, eu vou voltar, sozinha, se for preciso. Se ele não puder ajudar, nós estaremos aqui com você. É isso aí, mano. Chupa, menina tonta. Caras. Ah, fala sério. Temos que apontar a corrida dessa tempestade. Que atravessamos a regra da rádio e não escapamos do tornado. Vamos, precisamos continuar. Por aqui. Isso é ruim. Muito, muito ruim. Caminha aí. Podemos avançar de cabeça em cabeça. Cuidado, drones. Ah, para, mano. Olha a tempestade, galerinha. Mais inimigos. Vai se abrigar. Vai se abrigar. É, sigam aí em frente. Caralho, tem dois deles. Chupa, desce. Estão me dando mais forte. Estão me dando mais forte. Então, vamos lá. Estão me dando mais forte. Não podemos ficar aqui! Beleza! As armas mais fodas que eu tenho não tem munição, que merda isso! Mano, só sangue voando pra ele atirar, é muito legal! E agora pegou! Chupe, chupe, chupe! Chupe, chupe! A trilha sonora também arrepenta, né cara? Muito legal! O sangue voando deles quando você atira é demais, cara! O cara tá aqui! Lançando granada de fragmentação! Onde? 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 Olha esse aí! Lá ela! Mano, tô perdido! Aqui! Vamos, aqui embaixo! Os suaves não param de vir! É, e a tempestade de vento tá piorando. Acho melhor a gente dar um tempo. Não dá. Não sabemos quanto a tempestade vai durar. O que é demais? Ah, caramba! Porra! Proteja-nos! Ai! Chuve! Aqui! E agora tem drones aqui! Bata eles! Tá variando! Quando não tem? Fora! Tá limpo! E agora? Agora atravessamos! Tem nada aqui, não. Espera aí, tem uma torreira! Opa, opa! Ele se enterrou! Não consigo acertar! Alguma sugestão? Enterrou! Como que eu vou destruir isso com essa arminha que eu tô usando? Não tem arma pra lugar nenhum! Opa, opa, opa! O que está fazendo? O assassino difícil está inativa há anos! É, pois é, vale a tentativa! Espero que as bombas dessa coisa ainda funcionem! É, vamos ver o que ele pode fazer! Que louco! Ah, tá! Tá saquei! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Se não derrubarmos a torreira, ficaremos presos! Vai! Que louco! Não, cara! É mais pra baixo! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! É isso aí! Nós ainda faltem com estrago! Que louco! Que louco! Que louco! Acho que o estrago foi demais! Cuidado! Não acredito que isso funcionou! Vem, vamos! Atenção, mais drones! Vamos lá! Vamos lá! O avião dele chegou! O cara chega a arrepiar, velho. Beleza. Chupe os malditos. Vamos, você está bem. Ok, pessoal, temos que ir. Essa tempestade só está piorando. Que jeito. Cuidado. Que louco isso, velho. 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 Que louco isso. Boa. Agora sim, velho. Eu odeio essas tempestades, esses raios que caem no meio assim, pô, irritante, cara. Boa, boa, boa. Não, 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 não. Aí. Vem alguém, vem alguém, vem alguém, vem alguém. Ok, quem mais vota pra gente ficar aqui dentro? Eu. Vem aqui. Tá, uma usina de energia sem energia. Que ironia, hein? É uma merda, mas tecnicamente ainda tem energia. Pode ser porque ainda não há energia aqui. Então, temos que dar um jeito nisso. Se essa subestação está escura, a torre de rádio onde vamos pedir ajuda também. Afinal, onde estamos indo? Spire. Era a base da CGO? Não. É uma cidade. Está deserta há décadas. Beleza. Temos energia e Spire também. Agora, vamos fazer aquela ligação. Não. Alguém não queria que absolutamente nada passasse por aqui. Ei, esses transformadores me deram uma ideia. Verifique o painel de controle. Veja se consegue expor os núcleos. Está vendo? Alguns tiros no núcleo exposto são o suficiente para sobrecarregar o sistema. Tiro? Ah, da hora. E isso abrirá caminho? Ha! Boa ideia. Cara, que louco! Ha! Beleza, pai. Obviamente, você já fez isso. Não. Mas quase certo. Vamos. Caramba, que louco. Ok. A tempestade ainda não enfraqueceu. Com sorte terá passado até irmos embora daqui. Ha! Acho que a essa altura já não dá para contar com a sorte. Marcos, essa é a sua ajuda. Como sabe que ele vai ajudar? Lá em casa eu avisei que talvez fosse precisar dele. Com certeza está esperando a ligação até hoje. É. Uma hora ou outra a gente vai descobrir, né? A gente vai para encontrar os pedras! Não vai para o cara. O que fala? Não vai! Não vai! Não vai! Não vai. Não vai! Uma hora ou outra a gente vai encontrar onde está o trabalho. É ele. O que? Quem? O que levou a minha mãe. Ela está onde deve estar. Kate, não dê ouvidos a ele. Diga onde minha mãe está. Você só chegará a ela se passar por mim. Tá porra! É Brumac, se não me engano, o nome desse bicho aí. Não é um Brumac, é um Swarmat. Essas feridas não estão orientando muito, não. Tá demorando demais. Cara, um Brumac. Esse Brumac é uma foda, ele é Swarmat. Tem os bagulho nas pedras. J.D., a passarela. Podemos abrir os transformadores lá de cima. Boa, boa, é pra fazer isso. Beleza, 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 beleza. Já entendi. Pô, deixa eu pegar um... Uma arma mais círita aqui. Bom, não sei se vai adiantar alguma coisa. Vamos tentar, vamos embora. Sai, 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 sai. O transformador está aberto. Temos que atingir o núcleo. Tio. Boa, mano. Boa, mano. Beleza, 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 beleza. Economista, ah?" Mano, ele abaixa esse cara, porra. Ali, a bolha, ali, ó. Sai, sai daí, sai daí. A arma é excelente, mas não vai rolar, não. As bolhas dele ali, ó. Boa, boa. Tem outra no pé, mano. Na pé, é, não é. Aqui, mano. Puta, já saquei, mano. Da hora. Agora, vamos destruí-lo. Beleza. Isso aí. Agora, filha nas bolhas. Não. Ah, eu pedi o que já faz! Ah, é isso aí? Não, não, não. Isso aí. Não dá para ver. Bidão, eles avisaram. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, cara, olha! Olha, tem outro ali na frente, olha. Caramba, porra lá, porra lá. Mano, que da hora. Opa, opa. Salto, claro. O núcleo está exposto, bora, eu quero senti-lo. Não vai demorar. Abra o fogo, virem nas folhas deles. Agora eu faço. Muito bom, velho. Tem mais um, ó. Tem mais um gerador lá do outro lado. Sai, 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 sai. Não é lá, mano. E tem saio lá embaixo, vocês ouviram o barulho? Ok, agora a gente atira no núcleo. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. A bolinha, minima. O que é isso a bolinha? A bolinha, vamos lá. A bolinha, vamos lá. A bolinha, tem mais um, o que é isso mesmo? Ai, não! Sai, sai, sai! Calma, calma! 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 A bola é mesmo! A roupa! Vem! Aaaaaaah! E aí, Brancão, vai correr pra onde? Não tão rápido! Vocês Worms são conectados, certo? Em suas colmeias. Bom, então. Transmite isso. Nós vamos resgatar a minha mãe. Então vamos queimar a porra toda dessa sua colmeia. Demais, cara. Demais, 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 demais. Lá vem ela. Sabe, Jim, por mais que eu curta nossos patos, estamos ocupados. Você disse antes que eu não sabia o que estava acontecendo. Então por que não me instrui? Bom, olha só quem sacou que quatro pessoas não conseguiriam sumir com o exército inteiro da CGO só porque estavam afim. Ela demorou bastante. Essa é a minha proposta. Vamos todos para Nova Efira e você me explica exatamente o que acontece aqui. Você já os viu, não viu? Isso não é uma reunião de cúpula, Tenente. É, isso é meio óbvio. O que está óbvio é que meu plano de manter nossa sociedade unida é a única chance que temos contra essa ameaça desconhecida. Você realmente acredita nas merdas que fala, não é? Deve ser ótimo, já que ninguém mais acredita. Tenente! Eu não sou sua porra de Tenente! J.D., o que está acontecendo? Eita, mano! Ai! Caramba, 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 caramba! Essa arma faz um estrago considerável em você, cara. Tá de brincadeira. Beleza, já foi um. O que foi que aconteceu com a J.D.? A gente resolve depois. Temos que chegar àquela torre de rádio. Espera. Ouviu isso? Sim. Parece que a J.D. não veio sozinha. O que é isso? Boneco engelado da J.D. atacando o Swarm. Boa! Puts, nunca achei que eu ia torcer para um bando de J.D.s. Boa! 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 Iniciando o recarga. Avisteca-se imediatamente. Ei, ô latari! Estamos tentando ajudar aqui! Eita, mano! Eles atiraram em mim! Sério mesmo, cara? Tem um guardia, fica aí! Vamos junto, cara! O que é isso? Preciso de ajuda imediata! Vamos destruir! Estou ajudando, cara. Tudo certo! Brincadeira, se já não bastasse esse bagulho, agora tem você também? Isso foi tudo, por enquanto. Vamos até aquela torre de rádio. Ei, vamos abrir isso aqui. Aí está, torre de rádio, logo em frente. O que aconteceu com o robô da Jean? Acho que os espinhos daquele Palser hackearam ele de algum jeito. E como seria isso? Um campo bioelétrico, talvez? Ou algum tipo de canal iônico dependente de voltagem? Não, claro. Faz sentido. E faz? Ah, bloqueado. Procurem outro caminho. Beleza. Área aberta. Arma disponível. Claro que o pau vai torar, né? Tem uma fábrica logo adiante. Vamos tentar chegar lá. Ninho! E vira com eles! Vai explodir! Ei! Tem mais deles! Pessoal, não saiam! Pessoal, não saiam! Pessoal, se protejam! Lançando os granados de fragmentação! Maldito, filho da puta! Vão, cara! Vão, cara! Vão, cara! Eu tô fingindo! Vão, cara! Vão, cara! Me ajuda aqui! Aceito uma ajuda aqui! Precisa, vai dizer. Granada de fragmentação! Rai, safado. Vão, cara! O que é isso? O que é isso? É, não tem mais um... Ah, mano... O que é isso? Meu Deus! Dois ninhos! Saiam dois ninhos! Isso, lança a granada nele! Nossa, velho! Brabo, hein? Brabo! Meu Deus! Tem uma fábrica logo adiante. Vamos tentar chegar lá. Ah, ótimo! Munição! Ninho! Vira com eles! Vai explodir! Eliminamos o ninho! Aí sim! Ei! Tem mais deles! Visual, uns saiam! Recuar! Se protejam! Desculpa! Foco no Scyra, pessoal! Foco no Scyra, pessoal! Desculpa! Morreu! Lançando granada! Essa granada. Tem que aprender a contar os tiros! Estou com o drone aqui Isso aqui vai dar Estou com o drone Alguém pode vir aqui pra me ajudar! Tô chegando! Caraca, velho! Morri! Ajuda! Tô indo até aí agora! Ajuda! 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 Ah, tem mais um! Sou ferida! Obrigada! Cara, tu tá enchendo um saco já, hein mano? Na real! Mano, na real! Pronto! Aguenta firme! Já tô a caminho! Que bom de samba! Que bom de samba! Que bom de samba! Peguei você! Vai! É isso cara? Isso aqui é... Toma, safado Ok, tudo lindo Vamos entrar na fábrica Antes que apareçam mais Né? Ei, não posso fazer isso sozinho Olha só isso Uma velha fábrica de centaur Então você andava nessas latas velhas, é? Eles não eram tão ruins Um pouco apertados Quebravam o tempo todo Parece que eles eram bem ruins Hum, parece que eles eram bem ruins Hum, são muito ruins Atentos, leitones por aí Oh, trove-me morto Oh, trove-me morto O cérebro foi desperdiçado em você Drone de elite Ah, merda Outro, saiam Ah, merda Curso Viva! Tons de投ro Viva! Affordado Minha 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 Vamos lá! Pronto, agora vamos achar um jeito de sair daqui Agora é meu Vamos pegar munição enquanto podemos Acho que precisaremos? Sim, a menos que o seu lancer funcione a base de gracinhas Parece que tá funcionando Ai, cara Peguei A torre de rádio deve ser logo adiante, subindo essa colina Com certeza a gente chega lá sem contratempo Derruba aquele ninho Merda, torreta Aí está o contratempo Se protejam Volta pro seu buraco Acho que o cara da torreta tem alguma coisa contra a nossa Temos que acabar com ele Volta pro seu capuzo E aí Me ajuda a levantar! Caramba velho! Ele está atirando em mim! Porra mano! Caramba velho! Pronto! Está de volta! Agora é meu! Não é a melhor hora para isso! Ascente um pouquinho, sim! Ascente um pouquinho, sim! Calma! Volta para o seu dinheiro! Terminamos aqui! Pai, pronto para fazer aquela ligação? Esperem aqui! Vai, pai! Só um segundo! Diga a ele que estamos precisando mais do que só alguns Lancers extras! Robôs mais atrapalham do que ajudam! Fique tranquilo! Ele vai tirar do cu a solução perfeita! É especialista nisso! Não está nada! Estão nos cercando! Caramba! Puta merda! Quase morri de susto! Sinto muito! A ajuda está a caminho! Vai demorar até ele chegar aqui? O suficiente para termos que usar isto! Pai, onde ele vai nos encontrar? Aqui perto! Mas temos tempo em Swarming para matar antes que ele chegue! E me parece que eles podem atacar a qualquer minuto! Por isso que a gente se planta aqui! Bom pessoal! É isso! Vamos ficando por aqui no vídeo de hoje! Já se estendeu demais! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de deixar o seu like! Obrigado por estarem acompanhando! E logo logo voltamos com mais um capítulo! Talvez o último! De Gears of War 4! Muito obrigado! Um forte abraço! Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau, tchau!